Eu sou Ladislau, sou economista, professor da PUC, consultor de várias agências das Nações Unidas. E o argumento central, quando a gente fala de economia, é que tudo que se fala de que isso aqui é uma catástrofe, que estamos em crise, é realmente uma grande bobagem. Quanto mais se aproxima a eleição, mais se fala em catástrofe. Na realidade, o país está com o PIB relativamente baixo, mas está com maior taxa de emprego da história do país, ou seja, o desemprego é extremamente baixo. E as dificuldades reais, que isso a gente tem que ter consciência, estão presas basicamente à situação internacional. Isso não é uma desculpa de deslocar o problema, mas é muito real. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de ferro, de minério de ferro. O minério de ferro, nos 12 meses, perdeu 38% do valor nos mercados internacionais. A soja perdeu cerca de 30% do seu valor. A laranja, na faixa dos 20%. Ou seja, grandes eixos de exportação do Brasil estão travados e isso vai ter reflexo interno. Hoje em dia, nenhum país é uma ilha. Nós pertencemos ao sistema internacional. A gente tem que levar em conta que a Itália está com desemprego da ordem de 15%, a Espanha é de 20%, a própria França está com desemprego superior a 12%, no Brasil é 5,5%. Ou seja, temos a situação curiosa que nós estamos trabalhando muito e isso não se reverte no PIB, porque os preços que a gente obtém pelos produtos, em grande parte, não acompanharam. Esse fato de termos um PIB relativamente menor tem que ser entendido também pela forma como estamos usando os recursos. Quando você investe muito em educação, você está preparando gente que vai ser mais produtiva quando entrar no mercado de trabalho daqui a 10, daqui a 15 anos. Hoje são investimentos. Quando você expande a saúde preventiva pela população, você reduz o uso de hospitais, o uso de medicamentos, você esfria a economia, você não está atualizando. Na realidade, o que o país está fazendo é um ciclo de grandes investimentos para reverter o principal problema, que é a desigualdade, numa situação internacional extremamente difícil, mas que internamente se equilibrou justamente pelas políticas sociais e políticas redistributivas. Então, a lógica é a seguinte, que grande parte do que a gente está perdendo no mercado internacional, ao a gente fazer uma redistribuição interna e expandir o mercado interno, isso está permitindo uma compensação e equilibra essa situação curiosa, que muitos economistas não entendem, dizem o PIB está pequeno, mas o país não está em crise. Tanto assim que temos o menor desemprego da história do país.